E vereadores de João Alfredo, no Agreste, aprovaram hoje o projeto de lei do prefeito da cidade, que vai incorporar as gratificações no salário dos professores. Na Câmara Municipal da cidade, houve protesto. Havia muita expectativa entre as pessoas que encheram a Câmara Municipal pela manhã. O presidente da casa, vereador Valk Dutra, do PSB, abriu dizendo que 10 projetos de lei enviados pelo prefeito Zé Martins, também do PSB, estavam na pauta de votação do dia, que todos já haviam sido apresentados anteriormente e passado pelas comissões internas. O que trazia todo esse pessoal aqui era o de número 5, que previa a incorporação dos valores recebidos pelos profissionais da educação básica que têm especializações aos salários deles. Quando esse projeto foi apresentado na quarta-feira desta semana, houve bate-boca na Câmara e uma professora se disse agredida pelo vereador Davi Santos, do PSD. Relatou que prestou queixa contra ele na delegacia. Hoje o vereador se defendeu. Não houve nenhuma agressão física de minha parte. A professora, ela invadiu o plenário e me dirigiu a agressões com palavras de baixo calão para cima de mim, inclusive dizendo que eu não estava voltando no projeto porque eu estava enchendo meu bolso de dinheiro. Na Câmara de João Alfredo, nove dos treze vereadores apoiam o prefeito, entre eles o presidente, que já havia negado à oposição a retirada do projeto polêmico da pauta e a possibilidade de pronunciamento de um representante dos professores sobre o assunto. Alegou que aquilo não era uma audiência pública. Diante de algumas manifestações dos presentes na plateia, Valki Dutra ameaçou seguir com a reunião a portas fechadas. Começou um debate sobre a forma como os projetos seriam votados. O vereador Erivaldo Vieira, representando a oposição, pediu que cada um fosse colocado separadamente em discussão para a votação. O presidente então suspendeu a sessão por cinco minutos e voltou ordenando a votação de todos sem debate. Os quatro vereadores contrários à ideia se recusaram a votar. Então, em menos de dez minutos, todos os dez projetos apresentados pela prefeitura foram aprovados na íntegra. Antes mesmo da sessão terminar, os vereadores da oposição saíram, foram para a rua aqui em frente à Câmara Municipal. As pessoas que estavam acompanhando tudo da plateia também se retiraram. Foram lá para a frente da Câmara e houve um protesto. A representante do sindicato dos professores explicou por que a categoria rejeita o projeto. Alguns têm especialização, outros têm mestrado, outros têm doutorado. E todos eles são percentuais diferentes e tem aqueles professores que não têm nenhuma titulação nesse sentido. Então, incorporar hoje as titulações é rasgar o nosso plano de cargos e carreira. Esta professora, que está afastada das funções, fez um protesto individual. Para eles verem o que a gente passa, a gente tem uma vida inteira lutando pelos nossos direitos, cuidando da educação, a gente tem um papel de formar cidadão. Vamos entrar na justiça com o mandato de segurança, o mandato de segurança, e vamos também anular essa votação, essa reunião vergonhosa que foi feita e realizada hoje pela Câmara de João Alfredo. O presidente da Câmara não quis gravar entrevista e nomeou o advogado da casa para fazer isso. A Câmara seguiu o seu trâmite regimental nessa aprovação, porque primeiro houve a leitura dos projetos, depois seguiu para as comissões e depois vem a fase de votação. É o normal, natural, todo o poder legislativo e também é uma decisão política dos vereadores opinar pela votação favorável ou contrária aos projetos. O prefeito Zé Martins, que não esteve na Câmara de Vereadores, defendeu o próprio projeto. Disse que o menor salário base dos professores, que dão 150 horas-aulas por mês, é R$ 2.164. O maior, recebido por quem tem mestrado, é R$ 4.523. Para quem dá 200 horas-aulas, a menor remuneração é R$ 2.886. A mais alta, R$ 6.032. O piso, determinado pelo Ministério da Educação, é de R$ 3.845. Ele disse que o município tem 256 professores e com a incorporação das gratificações, 19 ficarão abaixo desse piso. Ele informou que pretende revisar o plano de cargos e carreiras, o que corrigiria as distorções. Nós incorporamos as gratificações, não tiramos um real do professor, e não vai ser prejudicado de nada, pelo contrário, ele vai ser beneficiado, porque vai levar lá para quando se aposentar o salário integral. Nós estamos criando uma comissão especial para a reforma do plano de carreira e remuneração de servidores. É mais um caso de violência.